Saudações espectadores do canal Moto Tóxico sejam todos muito bem vindos mais uma vez e hoje um videozinho mais pessoal trazendo um pouco da minha experiência com a Versys X300 já faz 10 mil quilômetros que eu tô com a moto em aproximadamente nove meses um pouquinho menos de nove meses já rodei 10 mil é um pouco menos do que eu costumava rodar mas do final do ano para cá eu tenho rodado bem pouco então resolvi gravar esse vídeo aqui para falar a minha experiência com a moto como que tem sido e os problemas que a moto apresentou até agora vamos começar pelos problemas para dar uma agilizada no vídeo então os problemas que a moto apresentaram em 10 mil quilômetros foram... teve também não... brincadeiras à parte galera não teve nenhum tipo de problema em 10 mil quilômetros foi só revisão e óleo e o filtro de óleo mais nada não precisei trocar pastilha de freio não precisei trocar nada ainda tá tudo em boas condições claro que isso varia tá galera conforme o uso eu usei bastante a moto na estrada usei a moto no off-road onde eu particularmente não uso muito freio então naturalmente vai durar a relação ainda tá zero porque eu cuido certinho sempre mantenho limpo sempre mantenho lubrificado esticado então tá tudo zero vou mostrar para vocês alguns detalhes que que eu fiz na moto até agora tem um videozinho que eu mostrei que eu tinha instalado mas eu acho que coloquei algumas coisinhas lá para cá também e vou falar um pouco de como que a moto tem se se comportado nesses 10 mil quilômetros então como eu falei em 10 mil quilômetros pneu traseiro tá para lá de meia vida eu acredito que aí com 12 15 no máximo no máximo eu acredito que ele não chega nos 15 não mas isso também varia muito do uso varia muito do do peso que você anda né eu sou um cara pesado ando com a minha com a minha esposa sempre o dianteiro ainda tá tranquilo chega nos 20 sossegado o que que eu instalei até agora protetor de motor protetor de cárter cavalete central redinho no banco não troquei o banco ainda tá com o banco original a redinha térmica né o baú não tá aqui agora que eu saí para fazer um um offzinho bem light agora tarde mas o baúzinho da da jive instalei aqui os protetores de mão mais estético né para não levar pedrada proteger um pouco do frio também mas ele não é aquele que protege caso a moto tombar pode ser que eu troque mais para frente mas eu gostei bastante da da estética desse desse guidão desse protetor de mão coloquei o riser de guidão ajudou bastante recuou um pouco a posição deixa um pouco mais alto para eu sou uma pessoa alta principalmente para andar no off fez diferença a moto ela tá fazendo 24 quilômetros por litro já faz um tempo já já faz alguns meses que ela tem mantido 24 quilômetros por litro porque como como eu disse eu ando bastante com a patroa e acaba não acelerando tanto não fico andando muito forte com a moto e no off também eu vou bem de leve porque eu tô pegando experiência ainda no no off então a moto tem mantido essa média de 24 na estrada vai depender muito da sua tocada se você andar ali a 100 110 ela pode fazer até mais de 24 se você andar 130 140 ela vai fazer menos de 20 então tem que tem que ponderar a mão aí né tem que ver o que que você quer se você quer andar forte ou se você quer economia moto não teve nenhum tipo de problema nem água no painel nem carenagem batendo chacoalhando tem gente que falou que teve problema de pintura descascando na minha não aconteceu isso felizmente mas também acredito que não foram muitos os casos nenhum tipo de vazamento nenhum tipo de dorzinha de cabeça nada galera a moto é a prova de a moto é a prova de balas como eu esperava como foi a 650 como foi a r6n claro que nenhuma moto está isenta de problemas mas essa aqui até agora em quase um ano e 10 mil quilômetros não tenho do que reclamar galera nada deixou de funcionar nada ficou frouxo nada deu trabalho então realmente é só elogios só leva o mesmo para fazer revisão troca de óleo filtro de óleo conforme está escrito no manual é uma coisa que bastante gente reclama da cava é o intervalo de revisão que a cada 3 mil quilômetros isso realmente acaba incomodando a gente né você tem que voltar na concessionária cada 3 mil quilômetros para muita gente acaba sendo um fator impeditivo mas como eu já falei em outros vídeos eu tinha costume de fazer troca de óleo a cada 3 mil quilômetros né a troca de óleo intermediária nas minhas outras motos então isso para mim não afetou tanto na questão financeira da coisa eu acredito que até final do ano a Kawasaki vai mudar essa política que ela vai aumentar o prazo de de revisões aí a periodicidade de revisões para estar trazendo mais mais clientes para marca porque a moto é fantástica eu acompanho grupos na na gringa o pessoal de outros países também é só elogio muita gente que saiu de moto grande pegou ela para usar no dia a dia e para poder fazer uma brincadeira final de semana todo mundo só tem elogio pastilha de freio como eu falei ó mostrar para vocês não sei se vai dar para ver certinho no vídeo deixa eu sair aí pastilha traseira tá praticamente zero bala os níveis dos folhos de freio também tá ok pastilha dianteira tá boa não vai dar para ver no vídeo aqui também mas ainda dura bastante então galera a motoca é show de bola não tenho do que reclamar não mentira a única coisa desde o começo né que todo mundo fala é o banco o banco dela é bem duro com o protetor aqui dá uma melhorada mas é bem pouca coisa mas o banco é firme o banco é duro principalmente em viagens mais longas aí o banco incomoda assim então quem quiser quem puder trocar logo de cara já pega um banco do pedrinho do raio bancos aí e já sai com a moto com conforto 100% porque a ergonomia dela é muito gostosa posição de pilotagem é gostosa a única coisa que o banco é muito firme e outra coisa também que eu tenho que mudar por conta da estatura é a altura da bolha se a bolha fosse aqui cinco dez centímetros mais alta já dava uma uma diferença considerável vou tentar fazer eu acho que vou comprar aquele extensor que muda onde você coloca a bolha né acredito que só com aquela peça ali já vai ficar já vai ficar bem melhor a questão do vento no capacete mas é isso aí galerinha o vídeo foi esse se você gostou do vídeo deixe seu like se você ainda não inscrito se inscreve no canal fique atento e a novos vídeos dicas técnicas de pilotagem rolês gameplays tudo mais falou e até o próximo vídeo